Sua vida está cheia de escolhas desde o momento em que você desperta, até o momento em que você adormece. Você decide, por exemplo, abrir os olhos ou não quando o alarme toca. Você decide se irá levantar, sair da cama e ir trabalhar, ou cumprir as tarefas do seu dia. Você decide o que vestir, o que comer, o que pensar, o que dizer e muito mais. Sua alma ama a escolha. Se lhe fosse negado o dom do livre-arbítrio, você acharia a vida muito entediante. Deus poderia ter forçado cada um de vocês a viver uma vida de felicidade, sem escolhas, mas nessa realidade, bem poucos de vocês seriam inspirados a aprender e crescer. Você teria pouca inspiração para criar. Você aproveitaria a vida por um tempo. Eventualmente, ficaria entediado. Imagine que você é presenteado com férias por toda a vida. Você iria ficar na mesma bela casa. Você faria atividades maravilhosas todos os dias. Você receberia refeições maravilhosas todos os dias. Você não teria escolha em nada, mesmo que tudo entregue a você fosse bom. Você poderia aproveitar esta vida por anos, talvez décadas. Eventualmente, no entanto, você desejaria a sua liberdade. Você gostaria de fazer escolhas. Curiosamente, muitos de vocês têm uma relação de amor-ódio com suas escolhas. Se alguém lhe roubar as suas escolhas, você se sentirá desfavorecido. Se a mercearia estiver sem o seu sorvete favorito, alguns de vocês ficariam frustrados. Se o seu chefe determinar como você deve realizar cada pequena tarefa, é provável que você fique aborrecido. Se lhe dissessem que, para ser saudável, você teria que limitar severamente sua dieta, muitos de vocês ficariam muito chateados e até rebeldes, comendo mais do alimento que vocês acham que não deveriam. Você ama a escolha e, ainda assim, muitas escolhas o torturam ou irritam. Você olha em seu armário pela manhã, por exemplo, e não consegue descobrir qual roupa usar. Você quer comer bem, mas não sabe o que é realmente bom para você. Você pode ter que tomar decisões financeiras, decidir qual casa comprar, onde morar, ou até mesmo como cuidar de um ente querido que está morrendo. Então, como você ama suas escolhas com tanto entusiasmo e emoção quanto sua alma? Na realidade, não é tão difícil afinal. Você começa entendendo que suas escolhas é como você explora seus gostos e aversões. Suas escolhas lhe dão liberdade para ver quem você é e quem você pode se tornar. Em todos os momentos presentes você tem a oportunidade de fazer novas escolhas. O que o tortura é sentir como se pudesse fazer uma escolha errada, uma escolha que levaria à perda, perturbação, infelicidade, crítica ou outros sentimentos desagradáveis. No entanto, se você fizesse uma escolha que fosse boa agora e então fizesse uma escolha que fosse boa no próximo agora e assim por diante, sua vida seria uma série de agora feliz. Da nossa perspectiva, que é baseada em uma compreensão da natureza vibracional da realidade, nenhuma escolha é mais importante para o seu futuro do que a energia com a qual você a faz, aqui e agora. Suponha que você tenha medo do seu estado financeiro, ou do seu futuro financeiro. Esse medo bloqueia a abundância que está tentando entrar em sua vida. Abre-o as forças predatórias do universo. Alguém recomenda um rápido investimento para você. Parece ótimo no papel. Você confia nessa pessoa. Você faz o investimento. Um ano depois, você percebeu que perdeu todo esse dinheiro. A escolha não foi o problema, querido. A energia da falta que levou a isso é o que lhe causou a agonia. Então, ao invés de se angustiar com suas escolhas, preste mais atenção à sua energia. Se você estivesse em uma vibração de fé, abundância e gratidão por tudo o que tinha, você teria prestado atenção aos seus instintos na época, e à aqueles sentimentos sutis de bem, talvez isso não pareça certo. Você teria sido guiado para melhores oportunidades que correspondessem à vibração. Você teria mantido o seu dinheiro e feito mais. Suponha que você esteja no seu armário angustiado sobre qual roupa usar com a sensação de estar deselegante. Nada irá ficar ótimo. Em vez disso, feche os olhos e sinta sua luz radiante e beleza interior. Diga a si mesmo que você é lindo por dentro e por fora. Sinta-o. Agora abra seus olhos. Escolha uma roupa. Você ficará radiante com qualquer coisa. Digamos que você precise escolher um lar de idosos para os pais idosos. Essa pode ser uma das escolhas mais difíceis da vida. Não precisa ser. Concentre-se primeiro enquanto você ama seus pais, imagine-os recebendo cuidados impecáveis. Ame a si mesmo o suficiente para dizer a si mesmo que você tem a ajuda da fonte que também ama seus pais. Nesta energia você será aguiado e perspicaz. Se você fizer sua escolha a partir do medo, ouvirá os outros e não a sua voz interior. Se você não gosta da escolha que fez ontem, ou até a dois segundos, você pode mudar sua energia e fazer uma escolha melhor e mais nova. Você pode mudar de direção a qualquer momento. O universo não mantém pontuação. Isso pode deixar os outros à sua volta desconfortáveis, mas você terá uma vida mais feliz e todos ao seu redor terão que crescer. Sua alma ficará emocionada. Querido, você não pode fazer uma escolha errada. Você só pode fazer escolhas que lhe deem resultados que você goste e que não goste. No entanto, você sempre tem a chance de mudar de novo, e de novo e de novo. Você sempre tem a chance de corrigir sua energia e atrair milagres absolutos. Você nunca precisa sofrer os efeitos de uma escolha passada se estiver disposto a obter sua energia no presente. Agora é a hora de aproveitar sua liberdade. E agora? E agora novamente? Deus o abençoe. Nós o amamos muito. Os Anjos Deus o abençoe. Deus o abençoe.